A reunião foi conduzida pelo deputado Davi Almeida, líder do governo da Assembleia Legislativa do Estado. Foi ele quem convidou o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento e Fomento do Amazonas para se explicar sobre a polêmica operação com recursos na ordem de 20 milhões de reais da Afean. Não investi na empresa. A Agência de Fomento do Amazonas comprou cotas de um fundo de investimento de uma empresa de valores que tinha matriz no Rio de Janeiro, com um projeto instalado no Amazonas. Todos os critérios técnicos da legalidade das normas do Banco Central, os critérios técnicos do risco do negócio foram todos avaliados e ainda considerados a geração de 300 postos de trabalho do Amazonas. Isso agora vai depender do Poder Judiciário, mas todo o fundo foi lastreado em garantia real e agora com esse início nós estamos bloqueando a pólice de seguro, tem outras garantias de recebíveis, tem os bens dos fiadores e agora nós estamos tentando com uma ação criminal também para ir em cima dos bens dos administradores da empresa. Evan Dó diz que está passando por constrangimentos, sendo acusado de fazer má aplicação de recursos públicos onde a empresa beneficiada é suspeita de ser ousada para a lavagem de dinheiro da corrupção de grupos políticos. A denúncia resultou no pedido de afastamento de toda a diretoria da Afeã até que tudo seja apurado pelos órgãos competentes. Olha, eu recebo com naturalidade porque eu fiz a coisa certa. Agora a decisão é dele, eu não posso questionar uma decisão de um superior meu, que ele é o meu empregador, agora depois que eu fizer toda a minha defesa eu também vou tomar as minhas decisões pessoais do que eu vou fazer depois. Nessa terça-feira a Assembleia aprovou o requerimento de CPI para investigar a Afeã. O pedido foi encaminhado à Procuradoria da Casa. As investigações devem iniciar num prazo de 15 dias após a instalação da comissão que vai elaborar o relatório. Nenhum dos nove deputados que assinaram o pedido de CPI da Afeã esteve presente na reunião na sala da presidência, onde Evandor Geber Filho respondeu às perguntas dos jornalistas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.